Finalmente terminei minha casa. Vou ligar para meus amigos vir aqui. E fala galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Lecplizinho. Galera, no vídeo de hoje eu venho trazer pra vocês aqui. Mais um tutorial aqui. Dessa vez eu venho trazer pra vocês como tá. Estalando a Dormenco Associação Pokedidion. Sem que tá utilizando o aplicativo. Você vai tá utilizando aí apenas o seu gerenciador de arquivos que já vem no celular. Seu próprio gerenciador de arquivos aí, né galera? Então, se você já gostou, tem ideia do vídeo, já deixa o seu like aí. Se inscreve no canal e compartilha o vídeo com seus amigos. Mas era isso, então. Bora lá pro vídeo. Beleza galera, já estou aqui na tela inicial do meu celular, beleza? E eu já estou aqui com o meu gerenciador de arquivos que é aqui do meu próprio celular, beleza galera? Bem, hoje como eu falei, eu vou ensinar pra vocês como é ter instalado a Dormenco Associação Pokedidion. Usando apenas, galera, o seu gerenciador de arquivos do seu próprio celular, beleza? Então, eu não vou tá utilizando nenhum outro app, beleza? Vou tá utilizando o meu aqui, ó. Tenho até um nome aqui, ó. Meus arquivos. E também eu já estou aqui, ó, com o meu OneCostCokedidion. Tá aqui, mano, tá? Na versão 1.13.0.9 beta, beleza, galera? Vocês podem tá fazendo isso em qualquer versão, depende em qual versão o addon suporta, beleza? Então, bora lá, galera. Eu vou tá entrando aqui nos meus arquivos, beleza? A gente vai tá entrando primeiramente aqui. E a gente vai tá vendo aqui na memória interna, né? Se seu celular for diferente aí, mano, é... Vocês procuram aí essa opção que eu acho que deve ter, beleza? Vocês vêm aqui em Download. E tem aqui, galera, os addons, beleza? Bom, hoje eu vou tá mostrando dois addons para vocês. Tem um Project Flow aqui, que eu ainda não testei. E desde aqui que é um de trem, que eu acabei de baixar só pra fazer esse vídeo. Eu nem sei como é que o addon ref. Mas, então, bora lá, galera. O que vocês vão tá fazendo? Vocês vão tá clicando aqui, ó, galera. Nesse arquivo aqui que tem o nome zip, beleza? Vocês vão clicar nele, beleza? Deixa eu voltar aqui. Vocês vão clicar. E vai aparecer aqui, galera. Extrair arquivo compactado. E vocês podem ver que aqui tem a opção cancelar e extrair, beleza? A gente vai tá clicando aqui em extrair. E pronto. Já vai tá extraindo aqui para a gente, mano. Vai extrair, vai abrir outra pasta. E, beleza. Como vocês podem ver, abriu essa pasta aqui, que é 3 addons toys. O mesmo nome que tem lá, beleza? Aqui tem assim, ó, galera. 3, é... 3 bevel pack e 3 resour pack, beleza, galera? Bem, aqui tem, ó, a pasta do bevel pack e aqui o resour pack, beleza? Então, o que a gente vai tá fazendo agora, mano? A gente vai tá pegando essa pasta do bevel pack. Pode ser com a do resour pack lá também, beleza? Vai tá vindo aqui em memória interna, vai tá vindo aqui em gamescom.com, mojang, alguma coisa assim. Vocês vão tá vindo aqui, ó. Vocês vão tá procurando a pasta que tem o mesmo nome do addons. E que, no caso, essa aqui, ó, bevel packs. Vocês vão tá clicando na bevel packs. Como vocês podem ver, eu tenho vários atos instalados aqui, beleza? E o que a gente vai tá fazendo? A gente vai tá clicando aqui em mover para cá, beleza? Então, significa que o addons já tá instalado lá no Minecraft Book Edition. Agora a gente só precisa tá instalando aqui, galera, o trem resour pack, beleza? Então, a gente vai tá clicando aqui, ela tá fazendo o mesmo procedimento. E vai tá chegando aqui, ó, em gamescom.com, mojang, e chega aqui em resour packs, beleza? Você tem que colocar o mesmo nome que tem a pasta, é lá, beleza? Então, por exemplo, aqui, resour packs, a gente tá, tem que tá clicando aqui. E vai tá movendo aqui também, beleza, galera? Então, agora, já tá tudo certinho, já tá lá no nosso Minecraft Book Edition. Se a gente entrar lá, vai tá instalado, beleza? Mas é o seguinte, eu vou tá mostrando pra vocês aqui, galera. Porque tem duas maneiras de instalar o nosso Minecraft Book Edition agora. Agora, agora, tem MC Addon, beleza? MC Addon, alguma coisa assim, porque esse MC Addon, galera, significa o quê? Se a gente tá clicando aqui nessa pastinha branca, ó, como vocês podem ver aqui, essa pastinha branca, ela vai tá abrindo direto o Minecraft Book Edition, mano, aqui, como vocês podem ver. Então, vou tá entrando aqui, vou tá mostrando pra vocês que é verdade, mano. Vocês não pensam que eu tô mentindo aí, tá bom? Não quero que ninguém pense isso, só tô aqui ensinando pra vocês, tá bom? Então, beleza, só esperar eu entrar aqui, mano, que já vai ser GG, mano. Então, bora esperar aqui que vai demorar, porque o meu Minecraft demora bastante pra entrar. Beleza, galera, já instalou aqui, mano. Como vocês podem ver, apareceu ali, ó, projeto instalado bem sucedido, tá bom? Então, quer dizer que funcionou tudo certinho. Agora, o Addons tá instalado aqui, mano, é só a gente tá vendo aqui em opções. Aqui, ó, galera, como vocês podem ver, já tá aqui, ó, o Addons, que a gente acabou de clicar aí, ele instalou aqui, tá bom? Então, tá aqui, Projecting, Flowey, Flowless, tem alguma coisa assim. E também, galera, tá aqui, ó, mano, olha que coincidência, tá aqui o nosso Addons do trem lá, que eu mostrei, né, galera? Que eu instalei no Manicor Acordito. E aqui, quando você for criar seu mundo, mano, que vem aqui em criar novo mundo, criar aqui novo mundo, né, galera? E vocês virem aqui, configurar tudo certinho, e virem aqui em pacote de textura, mano, aqui, pacote de textura. E vai tá aqui o Addons pra você estar instalando no seu mundo, beleza? Tá aqui o Addons do trem e o Addons aqui do Flowey lá, né, galera? Não vai suportar, meu, mais, né, dois Addons, não vai, vai crachar. Então, beleza, mano, tá aqui, ó, a Bevel Pack, então a gente tem que instalar os dois Bevel Pack dos dois Addons, beleza? Então, tá suave, mano, já tá tudo GG aqui, mano. Nossos Addons, basicamente, já tá instalado aqui no nosso Manicor Acordito. Se você quiser estar jogando com eles, é só você estar criando o mundo e entrando lá e se divertindo pra valer, beleza, galera? Mas então, o vídeo foi isso, galera, espero que vocês tenham gostado aí. Se gostou, deixa o seu like aí, mano, pra estar nos ajudando, se inscreve no canal, compartilhe com seus amigos. Valeu, valeu, nóis, e fui! Valeu, valeu, nóis, ó, fui, galera!